E aí galera, vou cumprir com isso agora Warhammer 40,000 Darktide, que recebeu a atualização Secrets of the Machine God esses dias atrás. O jogo saiu dia 30 de novembro de 2022, inicialmente só para computador no Steam, e aí em outubro de 2023 também saiu para Xbox Series XS e no Game Pass, tanto para videogame quanto para computador. A versão que eu vou estar confiando com vocês é a do Game Pass, tá? É desenvolvido pelo estúdio sueco Fat Shark. Fat Shark tem vários joguinhos no Steam anteriores, alguns até removidos anteriormente. O último, provavelmente mais famoso deles, seja o Warhammer Vermintide 2, que a gente já conferiu no canal tem um tempinho, né? E esse jogo aqui, gente, ele vai ter algumas coisas em comum com o Vermintide, tá? É um jogo de hordas de inimigos, aumentado no universo de Warhammer, é de tiro em primeira pessoa, tem uma coisa meio horror, eu acho que se tem mais do que o outro, inclusive, pela atmosfera, pela ambientação. Pelo visto, fizeram um trabalho bem legal de iluminação, né? Essas paradas todas, acho que o tipo de inimigo é um pouquinho diferente também, é mais inimigos do caos, né? Do Warhammer. Então, acho que a ambientação foi um pouquinho mais bem trabalhada nesse sentido, né? E aí tem aquela questão, gente, tá? O qual? O Vermintide, pra quem jogou Vermintide 1 e 2, tem aquela herança de um jogo meio Left 4 Dead, ao meu ver, né? Onde é muito inimigo bucho de canhão, tem aqueles inimigos especiais que você não consegue enfrentar sozinho. E aí vem várias questões relacionadas à cooperação do jogo, né? Uma cooperação onde você tem que, mais ou menos, andar junto com os outros players, você não é tão independente assim, por assim dizer. E pelo que eu dei uma pesquisadinha, esse jogo vai nessa mesma linha, tá? Como se fosse aí um Vermintide 2 novamente, mas em vez de ser aquela ambientação de fantasia do Warhammer, é o universo do Warhammer 40,000, né? Que é o futurista, que tem as pegadas próprias dele aí, em relação ao lore também, né? Um lore bem denso nesse sentido e tudo mais. Então seria grande diferencial, né? Não sei o shooting em terceira pessoa, o quão diferenciado vai ser, né? Mas dá pra ver que vai ter as armas mais, entre aspas, modernas ou até futuristas também, né? Então provavelmente vai ser uma coisinha mais trabalhada em relação também do que o próprio Vermintide 1 ou 2, né? A operação dele, gente, é online, pra 4 jogadores, aquela coisa de meio que forçar um esquadrão inteiro, né? Deve colocar bots na ausência de outros jogadores, imagino, pelo tipo do jogo. Tem crossplay, naturalmente, entre jogadores do Xbox e do computador, tá? De repente ser do Steam ou do Game Pass. Vamos lá, galera. Vai ter uma aberturinha aqui, tá? Quem quiser pular pode usar os capítulos do YouTube aí pra pular ela. É o 41º milênio. Por 10.000 anos, o Imperium dominou a galáxia. Há apenas uma guerra. Há algumas configurações de gráficos anteriores à abertura do jogo, tá? Num launcher. Mas acho que vai ter dentro do jogo também algumas coisas. Cada alma humana, desde o Senhor mais alto-bornado, até o Senhor mais básico, é dedicado ao serviço do Deus, o Imperador de Mãe. O Imperium, do Senhor mais alto-bornado, e o Senhor mais alto-bornado, o Imperium Há outra guerra. É a guerra em que eu serve. A guerra não é uma das ferramentas e ferramentas. A guerra é realizada por os agentes dedicados do Imperio Inquisito. A guerra é lutada nas cidades e hiveses do Imperium. No back streets e no sub-levels. No cidades como Tertia. Nós estamos envolvidos! Não se esqueça de correr! Prova-me a porta! Se a Inquisição falasse... Se a Inquisição falasse... Bacana, bacana! Acabou? Acabou, né? Beleza! Isso aí! Bonitão! Vamos lá! Cessão da Liberação! Sua posição na fila é 1! Quem não gosta de uma fila online? Vamos lá, gente! Antes de olhar as classes aqui... Eu vou apertar o O ali embaixo que é opções... A gente tem aqui interface... Algumas coisas não traduzidas, tá? Bastante configuraçãozinha... Tudo isso só de interface, hein? Áudio... Ó, volume de bate-papo de voz... Vídeo... Algumas configuraçõezinhas aqui... O que não tiver aqui vai ter lá fora... Mas eu acho que tá igual... Ray Tracing... Muita coisa! Bem completinho, né? Mapeamento de teclas, tá? Pra quem for jogar aqui no... Teclado e mouse... Control ali... Você não rebinda, né? Mas aqui ele mostra que tem... Coisas clássicas, né? Ó, atentado Vermintide clássico também... Pra ficar mais parecido com Vermintide... Mesmo desenvolvedor, né? E entrada... A gente vai desativar, né? Se tem que segurar... Pra correr ou não... Só apertar, né? Coisas assim... Bem legal, bem legal... Bem completinho... Vamos ver as classes... A gente tem aqui... Zelote... Guerreiro Fanático... Cicomante... Tá? Ogryn... Fortes, aliás... Mas meio obtusos... E combatente... Que é o... Genericão... Tá... Vamos com o combatente primeiro... Que eu acho que é mais genérico... Tem detalhes aqui também, ó... Classe mais normalzinha... De jogo de tiro em terceira pessoa, né? Ó... As armas únicas são essas... Essa aqui... Mais focada em corpo a corpo... Mas tem também os trem louco aqui, ó... Flamejante... Pá... Esse aqui... Pelo visto... Toda arma... Toda classe vai... Ser híbrida, né? Entre corpo a corpo e alcance, né? E o Ogryn... Beleza... Vamos com o combatente primeiro... Eita, caramba... Que que é isso? Aí tá Natal... Por que serve isso? Estranho, né? Por que serve isso? Infância... Crescimento... Aí eu fui alistado... Formação de Elite... Formação de Elite... Momento decisivo... Grutado... Formação de Elite... Vai... Aí aqui você que vai criar a aparência... É... Pelo visto eu vou criar um personagenzinho específico, né? Tantos detalhes assim... Tantos passos... Cor dos olhos... Ó... Dá pra ser assimétrico, né? Ou não... Penteados... Ele até deu um sorrisinho... Quando eu coloquei aquele cabelo nele... Vai... Põe assim, vai... Pelos faciais... Várias opções, hein? Isso tá legalzão... Tatuagem facial... Tatuagem no corpo... Tá... Cicatrizes... Caramba... Todo mundo é deformado aqui... É a altura... Beleza... Personalidade... Aqui define a voz... Ó... Esse aqui não dá... 2000 anos... Outro dia... Outro seto de ordens não úteis... De algum úteis... Deve alerta! Nós não estamos... Aí... A sentença... Candomiza... Ok... Estourinha... Coisa de RPG, né? Essa moagem de criação de personagem aqui... Confirmar e jogar prólogo... Bora lá! E a classe mais genérica... Mas vambora! Dá espaço... Ah... Ele fica trocando as... Dicas que não são dicas... Ó... Outra Katsini... Esse aqui é cinemática, né? Ou esse aqui é Katsini mesmo... Esse aqui é Katsini... Um... 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 Mas se alguém vai morrer do meu lado, eu vou pegar a arma. Olha isso, o cara vai se matar, que dramático né. Come with us brother, we have a way out. What do we do about that one? Nothing, the poxers will be here to feed soon enough. O mapa do lado. Ah, não dá para dar pancada. Você não vai ter uma vontade para o Imperium. O WSD, ou no controle. Vou jogar primeiro no quad mouse. Caramba, a imitação bacana. Quando você corre faz assim, ele muda a câmera. Só corre em reto, né? É, só reto. Chegou um bicho aí. Então a esquerda ataca. Ó, deu uma câmera lenta. Aí. Direito bloqueia. Caramba. Pasta vigor, né? Bloquear. Quem são os buchos de canhão, né gente? Fuja da cela. Olha lá. A imitação é muito bacana. Que massa. Que massa. Eu preciso de armazenamento para a equipa de responsáveis na área da Bá 87. Coloque a armazenamento para eles. Ó. Que legal. Olha isso. Que massa. Shift para correr. Um alcance bom, né? Onde eu estou alcançando o controle? Estéticas de segurança estão sobrev absurdoas. Teremos que nos prender umicles em conteminação. Ó, pulo o Gasta Vigor. Ó, correndo, não andando, não. Ó, ataca rápido até. Checkpoint. Checkpoint nas fases eu aprovo, gente, porque morrer e perder tudo, acho um inferno. Olha, galera, só na pazinha. Ó, vou ficar atacando e spamando. Não gasta nada, o povo vem tomando knockback. Parece mais efetivo do que jogar como eu tava jogando, ó. Aproveita o alcance máximo sempre. Tô achando bem liso, ó. Frame rate, sabe? Vai pegar outra arma, gente, não aguento mais essa pá. Cine. Vai, uma arma no chão. Aí. Olha ele passando pelo corpo. Great. Você come for blood, too, criminal? Nossa, o tamanho da coisa que tava nela. Você disse que você era um servo do trono. Eu fiz. Nossa, a tradução horrível. Ele não pegou a espadinha pra ele? Então provee-o. Aê. São direito e esquerdo. Control agacha. Arminha gostosa de usar, hein? Aqui, ó. Amagadinha. Pegar. E toca de arma. E toca de arma. E toca de arma. E toca de arma. Compris. Foi o arroba. Entendi. Entendi. Tinha. 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 Você, na verdade, não está ruim com isso. Isso é um treinamento militar para você. Um escudo e tem uma vida, né? É isso aí, tem um escudo que regenera com o tempo, ó. Meu e da manhãzinha. É isso aí. Entendi. Masuzi, nos saímos daqui! Entendi, Dona. A guia está feita. Eu preciso de um minuto para a gente. Vou vender agora. Ela vai simular uma parte de quatro players aqui, né? Great. Let's give them a welcome, they put some high! Come on! Oh, don't you want to pass on me now! More of them coming in! Outro e meio doaco, and you better go. Sounds funny! É uma arma semi-automática, tá? Tem que ficar apertando. Massozi, você está pronto? Ele está vivo lá. Guia para o seu destino. Sai daqui. Bom, cara, está estejando. Bem, você está vindo ou não? Não. Você me ajudou. Talvez eu posso ajudá-lo. Sem promissão. Você provavelmente vai acabar morto. Eu estava morto, de qualquer forma. Muito poeta. Não diga ninguém que eu deixe escapar a prisão e salvarei minha vida. Ou você será morto. Não diga ninguém que pretende disso. Lá. Ó. E ó as frases. Nem da ambientação, né? Do jogo. Warhammer 40 mil. Bem-vindos ao Mourinho, Estrela. Inquisita Grendel's void-chip e sua casa desde agora até que você não está mais acostumado a ele. Aparece ao Estrategium e não me faça me desculpar de espalhar sua vida. Estrategium. Ah, então o próximo passo antes de... É esse tipo de Null-Opa o melhor que nós podemos recrutar hoje? Esse pode ser útil. Ele diz que é um servante do Throne. Parece ótimo. Eu sou Sergeant Major Morrow. Você é um alimento fresco. A mensagem de missão vem por mim. Vamos ver o que você pode fazer. Tudo bem. Vem para o Cycarnium. Aqui deve ser o lugar que você vai antes das missões, né? Próximo, você precisa reportar para a Stephanie do Cycarnium para o seu treinamento. Pegue meu aviso. Não se espere. Ela não gosta. Aqui você corre livremente. Se eu sou honesta. E eu sou... Cheguei antes da fala. Come to the meat grinder. Everything here may feel real. But don't worry. You won't get hurt. Not unless you anger poor Stephanie. Don't be alarmed by my little puppets. But do shoot them. Or hit them. A lot. With whatever weapon takes your fancy. They won't feel it. They're not real. They exist only so that you can learn more about me and about the weapons you carry. Stay as long as you like. Stephanie likes the company and the taste of your bloodlust. Cisar, hein? O que é isso? Por enquanto só posso ir no básico. Recompensas. Vai me dar isso aqui de recompensas. Dois e cinco minutos. Vamos lá. Sem arma. Olha, tem um F ali embaixo pra apertar. Você pode cair quando a gente tá aqui leve. Só espamar. Cair de ataca em diferentes ângulos de ataca e dano de propriedades. Segurar o ataque pesado. No combo também. Poderia que fizesse. Algumas armas têm um ataque especial especial. Outros têm uma habilidade especial. O que muda o seu próximo ataque. Peraí, o que? Estão no meio? Esses cinco aí que eu não tô entendendo o que que é, né? No controle. No controle é diferente. É isso aqui, ó. É isso. É isso. Aperta. No teclado de mouse eu não sei qual que é. Bloqueia. Empurra. Aperta. Aperta. Precisa. Aperta. Grenades podem ser equipadas e exprimidas. G. Vou apertei G uma vez, tirei o pino. Não morreram? Assim joga de cima para baixo, certo? Assim de baixo para cima, com o botão direito e de baixo para cima. Pô, mais granada? Acabou, né? Mais aqui. Olha, eu joguei a granada nele! Sua combateabilidade aumenta massivamente o desempenho e o dano ao longo do tempo. O dodging te permite evadir o fogo de fogo e o ataque de melho. Eu estou morto! Eu peguei sua mão! A resistência é o escudo. Adicionalmente, os atacos de inimigo vão estragar e te estragar se não tiver dificuldade. Era só isso. O que é? O que é? O que é? O ajudará para que o inimigo tenha se garantia uma resistência強uda. O que é? Mata em corpo a corpo. Ele também proporciona uma regeneração da retenção. Agora a resistência. Agora! Aqui fica perto dos aliados. Você está agora pronta para serve. Você deve desejar um ataque pesado. Vou ver. Use arma-piercing weaponry and attacks para dançar os inimigos armados. Você pode performar um ataque único de seguida depois de um atalho. Ah, você segura o botão direito e segura o esquerdo. Ele faz isso. É bem esquisito, mas faz. Medipacks e ammo crates podem ser pegados e desploiados para ajudar seu time. Só peguei. Coloco aqui. Funciona. Imposição é uma dúvida máxima. Se você estiver Quando o último segmento da sua barra de saúde está corrompido, você está incapacitado e capturado. A saúde pode ser restaurada e a corrupção se curta em estacionais médicos. Estacionais médicos têm usos limitados, indicado por as luzes brilhantes. Os inimigos perigos podem ser taggados para a nossa equipe. Os marcadores do mundo podem ser colocados para ajudar a coordenar suas táticas de equipe. Ah, tem marcadores assim também. Obrigado! O sprint ajuda a evitar o fogo de fogo de fogo. O crouching enquanto o sprint faz um slide. Sliding helps evade attacks similar to dodging. Closing at ranged enemies forces them to stop shooting and engage in melee combat. Se o rancos estacionais estão escutados, eles se fornemar, se tornando supressos. Os inimigos supressos tentam tomar força e não poderá agressar. Mas eles recuarem, né? Ó, dá pra você apertar o botão direito e ele entra nos tomas de cover. Bem tático, né? Tem mais um, mas eu não posso fazer ainda o terceiro treinamento dela, né? Ó, ganhei as duas armas. Eu vou apertar aí. E esse é o inventário. Tirar novos petrechos para esse personagem. Tá, então tá aqui a arma, a principal e a arma é secundária. Conta só ela. Ali embaixo tem inspecionar, comparar, aparência. Artefatos, nada. Desconfiança nível 8, 16 e 24. Cosméticos. Fechado. Tem lojinha no jogo. Por enquanto eu sou prisioneiro mesmo. Desemotes, postura, título, talento. Cada nível de confiança ganhará um novo ponto de talento. Pode recolocar livremente, legal. Aqui os talentos de classe, ver constituição. Ah, tá, explicando que é cada um deles, que é da classe, né? E é isso aí. Então é redefinir tudo ali embaixo. E o nível que eu tô, não tenho pontos pra gastar ainda. Ó, aqui no ESC eu tenho trocar de agente, então eu posso ter outros personagens, né? Social, nossa lista de amigos, coisa assim. Convites, bloqueado, localizar jogador. Aqui deve mostrar parte, né? Beleza. Vamos lá. Vamos ver se começa essa bagaça aí. Vamos ver como é que é a missão na prática, né? E agora eu gostei. Do que eu vi, eu gostei. Vê se eu vou lembrar de tudo do tutorial. Mas eu vou tentar. Sempre esqueço da tal da granada. Incrível. Mais cutscene. Mais cutscene. Meu Deus, coisa esquisita. Eu sou Grendel. É meu honor de servir o Deus-Empereiro de Mankind. E lutar a escuridão que contaminam o Imperium. O poder do Supremo do Inquisito é meu para wieldar. Quem sou eu? Eu sou o Oriente. A Hive World do Atoma Prime é um forte forte de poder do Imperium. Não importa a escuridão, não importa a escuridão de espécie, Mas o Atoma Prime deve estar resolvido. Mas a threat já chegou. A very darkness que eu soubesse de deny. Quem sou eu? Eu sou o Oriente. Eu aprendi que Atoma é castido para o Dark State e o Chão. Chaos é o arcedor de Mankind. É a desculpação do Warp. É tudo que eu soubesse de oposar. Quem sou eu? Eu sou o Oriente. É só o Oriente. É só o Oriente. A luz do Trono e a escuridão de espécie de fogo. Quem sou eu? Eu sou o Oriente. Como instrumento do Inquisito, E não importa o risco de corpo e de sangue, Eu vou percá-lo para a escuridão. Eu vou percá-lo para a escuridão. E vou cortar toda a escuridão de escuridão. Eu vou percá-lo para a escuridão. Quem sou eu? Eu sou o Oriente. Essa é a vibe do jogo, gente. Eu sou o Oriente. 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 Depois de tudo isso, Tertium não deveria manter muito terrors para você. Repórter para a missão terminal de sua primeira convivência. Para gravar as penanças que você faz. História deve lembrar os martes que caíram em Atoma. Só falei com um NPC, cara. Pra que tanto drama? Queira a Saint Messalina caminhar sempre ao lado de você, na luz do rei do rei do rei do rei do rei. Mesmo que tenha uma vida de sangue e de estraiva, Atoma... Ela escreve a história de todo mundo. Coitada, hein? Trabalho, todos os players. Diga-me, quais penanças você tem feito recentemente? É isso aí. A próxima recompensa... É tipo coisa de Season, parece, né? Essa barrinha aqui embaixo. Vamos lá. Trinta, trinta deve ser o máximo, eu imagino, né? Funciona isso aqui. Você vai brigar e jogar cópia, você pode jogar single player. Acho que isso significa que eu não posso ter você executado. Não, ainda não. É o coração da operação. Você é o melhor amigo, se você quiser ficar em meus bons livros. Atoma está em problema. Não há duas maneiras sobre isso. A única esperança que nós temos nesse messo é nos enviar os equipos de nos equipos de ataque onde eles precisam. Fazendo uma diferença onde nós possamos. Para o tempo que ainda estamos respirando. Não há garantias sobre essa última parte, por exemplo. Não há garantias sobre essa última parte, por exemplo. Então, pronto para ser um herói? Então pense de novo. Você é um rejeito. Jogar como ele. Jogar como ele. A gente tem um rejeito de missão. Deixa eu ver. Ó. Aqui você pega o servidor. Jogo privado. Impede de entrar de jogadores aleatórios na equipe. Para ativar. Eu quero uma equipe de ataque de dois ou mais jogadores. Não dá para jogar sozinho, gente. Algo que tudo indica, né? Para jogar jogo privado. Só jogando sozinho. Só entrando sozinho. Aí aqui são as fases, parece. Ó, gente. Tem um tempo para eu fazer. Dificuldade. Objetivo. Recompensas do objetivo. Tem fase com mais de um objetivo, parece. Objetivo primário e secundário, tá? E aqui vai num jogo rápido, né? Com mais players. De todo jeito vai ter mais players, provavelmente, né? Vamos nessa aqui. Ó. Fazendo um matchmaking. Porque eu tenho uma missão particular que requer a sua atenção. Nós temos a chance de resumir a cor da guerra. E apenas uma pequena janela em que a procurá-la. Gathe seu... Já foi. Clare, nível 2. Vamos lá. Vamos nessa vergonha. O cara saiu. Omnissiah be praised. Tertiary assets have located a foundryplex in the interzone void. Such a find would allow us to at last produce the molten steel recorded in the annals of St. Messalina, rather than the modern dross. Initiate contact with our informant. Follow his instructions and wake the foundryplex. Understood? Vamos começar. Quer bot? Com bot, gente. Com bots no time. Menos mal, né? Ou, eu acho. Vamos torcer pra saberem jogar. Olá, lá. Um de nós está mais cedo? Ou, eu acho... Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. com o uso desnecessário do canal do Vox, e procede. Eu obedeço, oh, um bom e desesperado. Não sei se compensa explorar o máximo, gente, ou ir direto, né? Não, não sei. Rage is finished! . 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 em termos de fato. Eu tenho certeza que vamos ter em seguida. Vamos encontrar. Inferno de fire. que não é explosivo só posso levar um o o a a Parece que ele está morto aqui Caramba Não sei o que é isso Olha, você tem sido muito tempo Como você vê tudo isso? Muito bem para o riqueiro Sim, eu tenho a sensação de dizer isso Não posso dizer isso Não posso dizer isso Não posso dizer isso Eu estou com você Não posso dizer que o mundo é um clube É um clube É um clube É um clube Eu não posso dizer isso É isso É isso É, eu tenho um clube Então me apreta O soldado é rápido, comecei Vá pegar Vem o cara De novo De novo Me apreta Então me apreta Ó, tem um carinha que está preso Que morreu, né? Por que você tem que morrer? Me apreta Me apreta Quase Quase fumo Deixa eu colocar o caixote médico aqui Que fácil Tem em mim Tem uma galera aqui Eu não posso deixar o caixote Não posso deixar o caixote Não posso, soldado? Obrigado Soldado Você ainda não consegue reviver o tempo Limitação de armazenamento? Não significa limitação de você Eu só ia me usá-la É isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar um cara especial aqui Ai meu Deus O que é o caixote? O que é o caixote? Apenas Apenas Olha Apenas Tem que trazer a energia Para colocar, né? Vou pegar a munição O Burster é o que? É um inimigo? É o inimigo que se mata Ah, caí, né? É o peixe lento É o Ragdoll bugado Legal como os inimigos não te veem, né? Você entra no lugar, eles estão lá Aí, o cara nem tá me vendo Aqueles jogos onde geralmente os inimigos já vêm correndo pra cima é que eles estão de boa Isso eu limpo aqui com todo mundo e depois eu foco em fazer a missão, né? Temos um inimigo que o trabalho É o que está fazendo É o que está vendo? É o que está fechando É o que está fazendo A explicação A explicação É o que está fazendo A explicação A explicação A explicação Eu acho que tá na hora de interagir aqui com o lugar, né? Meu povo. Tá todo mundo vivo. Eu com pouca vida. Vamos ver o que acontece. Tem um negócio explosivo do meu lado aqui. Ah, Jesus. Eles estão em cobertura. Obrigado. Não sei o que eu tenho que fazer, não. Vou começar de novo. O que é isso? Puxado, hein? Puxado! Rufadão Olha isso Aqueles caras que eu detesto em jogo assim Os caras que te pegam alguém tem que salvar Não sou muito fã desse tipo de Desse formato de cópia né Mas tudo bem Essa fórmula do Left 4 Dead 2 Mas não sou muito chegado Basicamente assim Você sozinho você morre sabe Por isso forçou a ter bot Nossa minha munição tá acabando Do lado do negócio explosivo cara Olha isso Você fica batendo assim Até aparecer um cara de armadura Pra você não poder expomar o ataque Pouco eu consegui Tem descanso né cara Sem munição Vai E aí E aí Ah, entrou um player. Tô três player agora. É isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Orange. Ai caramba. Tchau. 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 O cara focou em mim, velho. Eu acho que é assim que vai acabar a run, né, porque, ó, a carinha tá morto. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Beto, você está pulindo meu arco. Venido! Oh, meu Deus! Vamos ver se você vê algo que você está vendendo, ok? Não há mais assim. Você está bem! Metageiro, gente. Nasia rota. Follow me! Follow me! Heavy support on average! I will survive! I will survive! Carking loyalists insane! I will survive! I will survive! The drones are dead! I will survive! Let the machine spirit... Let the machine spirit... Coax it all! There should be an activator nearby. Start moving! Tilt the pressure of the clock in effect! Move the monster! Don't move! Go! No! No, no, no! No, no! Let's run. Run. Incoming! Don't move! Don't move! On the 他s! Outro das pedaças, alto! Glut! O que é isso? O que é isso? O que é que o cara está indo, velho? O que é isso? Ele bugou ali, né? O que é isso? 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 Supostamente... O que é isso? 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 Tem que ver o que que tá fazendo... Só que você não sabe onde esconder, de onde vão vir os inimigos, você não sabe nada Houve uma complicação com meu corpo O que é que ele está na escura assim? O quarto deles para regenerar, né? O que é que ele está na escura? 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 É eu que fiquei lá em cima e atrapalhei todo mundo O que é que ele está na escura? 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 Está na escura? O que é que ele está na escura? Eu não estou atrapalhando! Vámonos! Vámonos! O que é o rosto é confiante. Vámonos a glória do Lobio. Eu vou ver que é o portavoz. O que é isso? A gente vai fugir aqui. Mas, e sufoco, hein? Tal de abate, seu tal de morte, tempo. Todo um alto. Dois nível 30, dois nível 1, né? Agora. Tentando continuar. Já passei para o 3. Ó, desloqueio de arma. Aí sim, agora é uma arma corpo a corpo de respeito, né? É uma arma de outra raridade, pelo visto. A arma vai fazer o que? Vai sair daqui, da parte? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui é uma oportunidade de me impressionar. Você precisa nos dar o seu melhor em cada missão. Você entende? Eu vou assistir você, Acolyte. O que parece o seu melhor? Desbloqueou a loja de armas. Mais missões aqui, a loja de armas. Tudo é cutscene, gente. Eu vou entrar na loja de armas. Cutscene. Primeira vez, né? An operative lives or dies by their weaponry. But the supply situation's dire. So we use whatever we can get our hands on. I've cleared you for access to the armory exchange. From there, you can requisition reconditioned weaponry recovered from the field. Be sure that you're always carrying the best that's available. Looking for a specific weapon type? Put in a request with Quartermaster Brunt, or one of his servitors. What you get won't be top of the line, but it should cater to your tastes. Olha o tamanho da arma perto da mão dele. Vamos ver. Então, ó. Eu destranquei, mas tem que comprar. E eu mal tenho dinheiro pra uma arma, né? É isso aí. Ó, nível de confiança 5. Baratinho, só que não. É, tudo 2 mil e pouco, né? E deve mudar a cada tanto tempo, né? Tem um comparar aqui, ó. Compara com a minha arma atual. Ó, ela tem lanterna que eu tô usando, né? Classificação, munição, ação principal, ação secundária, lanterna. E as porcentagens. Inspecionar, ó. Inspecionar. Semi-automática, visão com zoom semi-automática. Dados adicionais. Ah, ele mostra certinho isso aí pra você comparar. Arsenal de Brunt é o quê? Aqui são as armas que eu tô. Não consigo comprar. Uso, né? Uma arma profana de sua escolha. Não tem nem dinheiro, gente. Por pouco. Não sei a diferença. Quisito. Deixa eu ver aqui. É, eu não tenho outras coisas. Eu só destranquei, realmente. Ah, esse aqui eu realmente ganhei, ó. Posso vender. Inspecionar, vamos ver. Munição, cadência. O inimigo com sua mão vazia. É, essa aqui, como o dano tá mais baixo, eu acho que ela é pior, né? Porque... Se tem menos munição e o dano tá mais baixo, não vai rolar, não, né? Eu poderia tentar vender essa aqui. Ó, vendi só por isso. Por uma merrequinha. Ah, deixa eu ver aqui mais aqui. Aqui tem loja de armas, não é a mesma coisa? Coisa, né? Coisa, né? Uma coisa. Uma machada de combate 5. Eu penso que as armas, em tese, elas têm que ter um dano alto e uma munição boa, sabe? Pra ser meio que parável, né? Ó, é o mesmo revólver, mas com status diferente, tá vendo? Como se a classificação desse aqui fosse melhor. E aí os status aqui variam. Esse aqui tem menos penetração, esse tem mais. Então, tem isso. Tem um... RNG, digamos, de status, né? Da arma. Mas o que importa, principalmente, vai ser a classificação, né? Aquela velha história. O item level, né? Por assim dizer. A questão que eu quero testar, gente. Deixa eu ver se liberam mais alguma coisa. Aqui só no 11. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deu mais nada, será? De recompensa? Deu. Ah, tem que clicar, ó. Deu mais nada, ó. Deu mais nada, ó. Deu mais nada, ó. É tão lagado assim. Pra você rastrear as coisas, ó. Pra você ir atrás. Nossa, falta só um desse aqui. É, tá bem longe de alguma recompensa aqui, né? Aí, aqui tem uma de cada classe, ó. E outras coisas gerais, né? Então, pelo visto, isso aqui é o nível da conta, pelo que eu tô vendo, tá? Você é um herói do terror. Talentos, ó. Três pontos de talento. Pus de corrida. Ó, respec de boa. É mais ou menos assim que eu iria upando, né? Vou dar mais uma olhadinha aqui nas missões. Só pra dar uma... No geral aqui. Ó, e aí é a mesma coisa, gente. Posso ir no jogo rápido, que vai escolher automaticamente uma missão aleatória, né? Sem muito tempo de fila. Posso já entrar numa parte de andamento, fazendo isso, né? Ó, já liberei a terceira dificuldade. Ela ali foi a primeira, hein? Pelo amor de Deus. Tarefa especial o quê? Ah, aqui tem umas tarefas mais loucas, ó. Mais informações. Blá, 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 lore, blá, blá, blá. Ver cinemática, ó. Parece que é de alguma atualização específica, né? Acho que é da última atualização, isso aqui. Sem compensazinha, é mais nervosa, né? Vamos acabar essas três, ganha isso? É isso? Parece, né? Deve ser bem difícil, né? Não deve ser recomendado pra quem tá começando. Ó, tem missões com várias coisas, né? Vários objetivos. Três. As que aparecem diferente, ó. Grandonas assim, né? Beleza. O cara que tem aqui em cima é padrão e... Ah, tá. Nível, ó. Eu já tinha visto. Beleza. Eu vou vir aqui no trocar de agente. Quero testar. Ah, então meu personagem... Ah, não. Nível 3 é meu personagem. Olha só. Vamos criar um agente novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deve ser engraçado. Você vai ficar lutando de cima, assim, sabe? Deve ser muito cômico. Vamos testar. Ó, aí mesma coisa. Vai escolher as paradinhas pra falar de onde você é. O que você veio. Aí mesma coisa aqui. É uma coisa aqui. Sempre começa com essa roupinha. Ó, posso namizar nome. Joga... Aí é o que eu posso, ó. Jogar o prólogo ou pular o prólogo, tá? Como eu já fiz o prólogo uma vez. Um segundo personagem eu posso pular. Mas eu acredito que o nível realmente vai ser nível 1. Talvez tenham coisas que vão ser da conta, né? E tenham coisas que vão ser... Por personagem. Acredito que o nível realmente é do personagem. Pular cutscene. Nível 1. Eu acho que só a paradinha aqui dos... Penitentes que tem algo a ver com outros personagens, né? O restante realmente não vai rolar. E aí é uma outra progressão separada, né? Vai, ela já começou com umas armas diferentes, ó. Começou com machado. Começou com pá. Só que é tudo 85 classificação também, né? Os cosméticos não vai ter nada destrancado, né? E assim por diante. Aí começa realmente... Parecendo um mendigo aí. Todo mundo, pelo visto, né? Colocar a arma. Ah, você vê que as duas armas equipadas. Só o visual, né? A árvore é... É diferente. Por classe é diferente. Aqui deve ser os três arquétipos, né? Da classe, por assim dizer. Isso aí. Será que eu vou mais uma? Eu achei muito longa a missão. Pra mim foi uma eternidade aquilo ali. Ó, tem um povinho em nível mais baixo agora também. Vamos lá. Só dar uma olhadinha. Ó, aqui eu não posso ir. De confiança 15, de confiança 9. De confiança 3, essas aqui, ó. O meu outro personagem já estaria destrancado, né? Essas aqui estão disponíveis. Bom, é isso aí, gente. Isso foi o Warhammer 40,000 Darktide. Cooperativa online pra quatro jogadores. Acho assim, joguei uma fase só. Mas deu pra ver bem a... A forma do jogo progredir, né? A forma das missões. O formato delas no geral. Deu pra ver que realmente lembra vários joguinhos desse gênero em particular, né? Lembra aí desde aquela veia de Left 4 Dead. O Warhammer Vermintide, né? Muito similar também nesse sentido. Creio que a parte do tiro dele realmente deu uma melhoradinha, né? O sistema de cobertura. Você vê que na prática, muitas vezes, não tem tantas situações pra você usar. Pelo menos nessas fases. Nessa fase que eu pude jogar, né? É mais aquela horda de inimigo, bucha de canhão. Que você fica batendo, tá? Qual era o Vermintide, tá? Qual, né? A maioria desses jogos acaba tendo. Aí aqui é em relação à última atualização dele, né? Saiu esses dias atrás. Então, joguinho que, embora antigo, ainda vem sendo atualizado, né? Ó, tem essas moedas. Isso aqui é da conta, tá? Não é do personagem. Deixa eu estar bem claro aqui, né? Tem coisas realmente que vão ser da progressão da conta. O nível é do personagem. O restante, aparentemente, é a progressão da conta, né? Não sei se itens são compartilhados também ou alguma coisa nessa linha, né? Enfim, vou ficar devendo essa informação pra vocês. Mas acredito que realmente seja por personagem a questão do inventário, né? Pelo que pareça, se não, ia aparecer os itens de um no outro, né? Enfim. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Fiquei a dica. Pra quem curte jogos nessa linha, né? Nesse tipo de cooperação. Particularmente, eu não sou tão fã dessa cooperação meio forçada. Que se você estiver sozinho, vem um bicho te matar. E no coop online eu acho muito complicado, né? Você não sabe com quem você tá jogando. Jogando com gente aleatória é sempre muito complicado. Se você conseguir fechar um grupo de quatro amigos pra jogar, é uma situação. É uma situação muito perfeita, né? De imaginar. Mas realmente jogar com gente aleatória sempre é um problema. Sempre tem gente que vai ficar away. Tem gente que vai zoar. Tem gente que não vai se comunicar. Você tá lá junto da pessoa, do nada ela some, né? E te deixa sozinho. Então, é muito complicado. Eu, particularmente, nunca tive experiências tão boas em jogos desse tipo de cooperação. E eu tenho um pezinho atrás bem grande com relação a isso. E olha que eu joguei em dois, em três. Nunca fechei uma parte de quatro, né, players. Mas acho sempre meio complicado, né? A questão dos bots também. Você vê como muda, né? A forma de jogar com os bots e com players é completamente diferente. Então, eles colocam o bot só pra não ter aquela questão de você ser pego sozinho, né? E morrer, não tem como, né? Com esse tipo de inimigo, com esse tipo de situação, não tem como jogar sozinho realmente. E eles põem os bots pra tentar dar uma chance nesse sentido. Mas vocês veem que aquela situação mais boba no começo lá morreu os três bots, né? Basicamente eu tive que salvar todos eles. E não foi nada demais. Então, realmente, eu provavelmente não passaria daquela fase jogando sozinho, tá, gente? Muito provavelmente. Se não tivesse entrado essa galera pra carregar ali, eu não teria passado da fase nem a pau. Então, é... Achei... Teve aquele bugzinho de... De local, né? De objetivo. Ficou mostrando um alvo lá que a gente já tinha interagido. Dá pra imaginar que vão ter bugs desse tipo ao longo do jogo, tá? Enfim. Mas é isso. Achei muito boa a ambientação. Não é um jogo ruim de forma alguma. O tiroteio, né? O shooting é bem satisfatório. Corpo a corpo, mais ou menos. Eu acho que pro tanto que você usa, não é tão bom assim. Talvez assim, né? Melhor que a maioria dos jogos desse gênero. Mas ainda, acho que deixa um pouquinho a desejar. Deixa uma coisa muito... Ficar spamando o clique 90% do tempo, sabe? Você fica spamando o clique do botão esquerdo. E é suficiente e até bom. Até melhor fazer isso na maioria das vezes, parece, né? Pra aproveitar o alcance máximo. Pra dar um stagger nos inimigos e assim por diante. Tem as exceções da regra. Você tem que tentar no meio do pipoco ali, daquele bando de inimigo. Identificar as ameaças e saber quando parar essa tática, né? Enfim, gente. A questão da munição também. Acho muito complicadinha. Você tem que ficar regrando munição desse jeito. Eu não curto tanto, sabe? Eu gosto de descer o tiro, descer a lenha e manter sempre munição. Ser capaz disso. E nesse jogo, realmente, você fica entre altos e baixos de munição constantemente. Tem que ficar vigilante nisso. Às vezes poupar a munição pra outros encontros. Mas de prioridade de inimigos, né? Aparentemente é isso. Bom, gente. Chega de relação. Fica aí a dica. Warhammer 40,000... Vermidade, eu ia falar errado. Darktide, né? Gente, dei um S aqui. Achei aqui, ó. Essa é a lojinha do jogo. Achei a lojinha. Tava mocada agora. Achei. Pra você ficar bonito, você tem que usar a lojinha. É isso. Pra obter isso aqui... Vamos dar uma risada? Adoro jogo caro, pago com microtransação. Adoro, só que não. Beleza. Agora que eu vi o Tide em comum no nome, por isso eu confundi. Darktide, cooperativo online pra quatro jogadores. É isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.